Fala meus futuros federais, beleza pessoal? Beijo a todos vocês e lembre-se, estudar sempre será o melhor caminho, pessoal. Você que está aqui, eu tenho certeza que você está se preparando e você vai conseguir a sua vitória, você vai conquistar a sua vaga no seu exame de seleção, tá bom pessoal? Então vamos lá para a nossa vigésima primeira questão aqui, tá certo? Do Proitec de 2019, vamos embora. Uma grande ferramenta disseminadora de fake news são os chamados bolts, softwares desenvolvidos para executar uma tarefa pré-determinada, no caso as fake news. Beleza, até aqui ele falou o que? Absolutamente nada, tá só com fofoquinha, vamos lá. Suponha que uma pessoa querendo disseminar uma informação falsa está fazendo uso de 3 bolts que disparam essa notícia falsa a cada 5 minutos, 8 minutos e 12 minutos, respectivamente. Vixe, olhe o que ele disse, 5 minutos, 8 minutos e 12 minutos, respectivamente. Se os 3 bolts enviaram as fake news junto às 15 horas, eles voltarão a enviar a notícia junto após 60 minutos, 80 minutos, 100 minutos, 120 minutos. Galera, presta atenção. Ele deu aqui, 5 minutos, 8 minutos, 12 minutos e pede, enviarão as fake news junto às 15 horas. Eles voltarão, então é coincidência, coincidência é problema de MMC, tá bom pessoal? Então, bastante simples aqui, eu vou fazer o MMC aqui de 5, opa, risca moleque, de 5, de 8 e de 12. Vamos embora fazer o mínimo múltiplo comum e achar aí as nossas alternativas. Então, vamos lá, vai por 2 que repete o 5, que dá 4, que dá 6, vai por 2 que dá 5, que dá 2, que dá 3, vai por 2 que repete o 5, aí ó, 2 dividido por 2 vai me dar 1, 3 não dividido por 2, repeta o 3, aqui vai me dar 3, né? Repete o 5, que dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, como aqui é primo, só vai dar o número 5 aqui, então que vai dar 1, 1 e 1. Então, a nossa resposta é a multiplicação desse número que é o MMC. 2 vezes 2 vai me dar 4, 4 vezes 2 vai me dar 8, tá certo? 8 vezes 3 vai me dar 24, 24 vezes 5 vai me dar exatamente aqui 120, ok pessoal? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5 vai me dar 120, alternativa correta aqui, letra D de Deus, pega na mão desses futuros federais que vai dar tudo certo. Beleza galera, se tu gostou do vídeo, deixa o teu joinha, é bastante importante pro professor e eu conto muito com a sua participação, tá bom? Valeu galera e até a próxima, fui!